E aí seus platina que gostam de tá roubando o kill nas partida e ranqueada tamo junto aí mais uma vez em canal Hardcore marcando presente aí nessa nova atualização olha só que insanidade total galera olha só aqui agora você pode trocar tiro à vontade aí galera ó aí olha isso essa nova atualização do Free Fire ficou muito mais muito foda galera muito foda mesmo hein olha só isso todo mundo trocando tiro e quem tá lá em primeiro como sempre a gente galera do canal Hardcore aí e tamo junto hein então você que não é inscrito e tá caindo de paraquedas aqui no nosso vídeo aqui no nosso canal já vai deixando o seu like vai se inscrever no canal compartilha com a mãe com pai com a avó com os primos e tamo junto aí galera então é isso aí seus platina hoje eu vou ensinar vocês o segredo de subir nas ranqueadas galera subiu que macho que você tá perguntando se Amanda subiu aonde macho pelo amor de Deus para com isso que conversa feia então é isso aí seus platina eu vou ensinar vocês hoje a arte a arte de subir na ranqueada é isso aí você não tá ouvindo errado não galera Alcantor quem Alcantor Então é isso aí galerinha hoje aí eu vou estar estar mostrando para vocês aí que nem eu tava falando aí eu já mostrei às vezes nos vídeos passados eu andei falando sobre esse assunto também só que esse é um assunto que a galera sempre quer saber a galera sempre quer saber sempre vai ficar perguntando então assim galera partida ranqueada uma coisa na cabeça de vocês os seus platina você que é platina e nunca chegou nem a nem a nem a Dima 1 então coloca uma coisa na cabeça de vocês ranqueada meu querido meu filho meu amor razão da minha vida ranqueada você não vai sair trocando tiro logo de cara você não vai sair atrás dos caras para matar não põe uma coisa na cabeça de vocês porque eu fico puto de raiva com isso seus bandos de platina de merda eu fico puto de raiva ai calma foi só um desabafo então é isso aí os seus platina ranqueada você não vai sair trocando tiro você não vai sair atrás dos cara matando você não vai fazer isso não meu querido partida ranqueada você tem primeiramente é lutear quando você tiver lá bom de lute feliz da vida aí sim você vai acompanhando a safe vai acompanhando a lateral da safe até chegar os últimos caras deixa os caras se matando deixa eles pra lá você vai me dizer que que mestre chegue mestre só matando não entendi o que você falou meu brother fala de novo aí 165 no meia 5 onde é lá dentro lá dentro da garagem dentro da garagem um cara aqui pá já começou tirotei ea gente aqui no modo hardcore ligado em galera insanidade total aí hardcore tá ligado o modo hardcore pá tem outro cara lá dentro da garagem eu vi um lado na garagem então meus amigos olha lá toma 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 segura a rajada meu parceiro segura a rajada tá miado tá miado é só matar é só matar então aqui meus queridos vocês não precisam ficar se preocupando para ver quem faz mais que o não galera não precisa ficar se preocupando para ver quem faz mais mais que o não partida é ranqueada é para ver quem sobrevive mais tempo dois que você viu quem sobrevive mais tempo você pode ter certeza que vai ganhar bastante ponto se você deu um boi é bom é ótimo dá um boi é ótimo mas partida ranqueada meu amigo se você for sair na frente lá dando um tiro dando pipoco para todo canto você vai ser o primeiro vai ser o primeiro aí para o cachorro meu amigo para o o chão aí tá eu lote aqui a mochila dois eu tô de mochila um até agora eu achei às vezes eu me canso eu me canso de tá falando para a galera meu amigo eu caí no squad aleatório que a galera queria para cima e não tava nem aí morria morria logo de primeira de início o jogo mal começava os cara pulava já morria aí eu ficava sozinho sozinho na partida luteando e camperano para ganhar segurar os pontos meu amigo não é assim também não quer trocar tiro troca mas troca no final então joga só aonde qual posição 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 cachorro fala logo deixa eu correr tô chegando tô chegando tô chegando calma opa derrubaram um tá de lança vou aqui por trás ele é eu vou aqui por trás joga geladinho tranquilo lá dentro tranquilo lá dentro tranquilo lá dentro por aqui por trás ele não sai não é só tranquilo aí dentro vai lá manda corre lá manda vai tentar lá dentro atrás do gelo a belança que ele vai matar tudo nós e aí a granada isso que mentira mano cara não morreu com essa granada mentira mano mentira eu vou estourar eu vou estourar eu vou estourar só matar se matou isso aí é bem um platina velho de eu sou uma bosta ele mesmo se matou será que ele pensou o que ai meu deus é cada um que eu vou te falar viu ai cansei de gritar cara deve ter pensado o que que eu tô fazendo da minha vida meu deus eu sou um bosta eu morro de rir desses ouro um desses ouro dois desses platina meu amigo bora subir de rank pega mestre uma vez na vida chamei o meu aqui no fundo aqui chama o drop aí se vem a W vocês me falam opa agora sim papai capa 3 capa 3 eu tô sem eu vou pegar tô sem capa 3 eu vou pegar o meu drop aqui mano ele tá bem um trovão daí se eu aqui lógico cai e você me fala drop cai e você me fala os caras tão maquinado nós também estamos como é que é o nome daquela música aquela música que fica que fica a mulher em cima de uma bola abriu m aí ela vai correndo assim batendo nas paredes como é que é deixa eu lembrar aqui eu esqueci o nome eu esqueci como é que é aquela música mas vocês vão lembrar galera escreve aí no comentário o nome da música caramba que partida é essa galera que partida é essa aí galera a galera e lembrando aí que em janeiro aí a gente vai estar de volta aí nas partidas ranqueadas hein galera pô nas partidas ranqueadas não nas live a gente vai voltar a fazer live de uma mochila 3 a gente aqui 8 kit 278 munição ae não tem ninguém por aqui não só mano tô de mochila 2 não tem ninguém por aqui não vai ter que subir hein vamos pegar assim vamos pegar lá negativa pegar negativa é melhor cara esses enfeites aqui ficou muito insano só que o problema desses enfeites é que você tá correndo você vê um negócio vermelho parado no chão você já acha que alguém vai sair metendo bala aí nessa que você sai metendo bala que acontece alguém te acha e te mata que você entrega sua posição no mapa opa aonde 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 ah já mataram os dois então galerinha como tá falando para vocês aí a partir de janeiro agora vou voltar com as lives em galera com as lives eu já fiz o discórdia não vou passar agora o discórdia mas assim que eu começar a fazer as lives em janeiro aí eu passo o discórdia para a galera para a gente poder se comunicar aí e marcar não dá para gravar junto também hein eu vou gravar várias partidas com inscritos olha o cara ali olha o cara ali toma toma segura a rajada meu parceiro segura a rajada que a gente joga no estilo ar de core meu parceiro tem mais cara ali ó tem cara lá em cima hein o outro tá tudo tem cara lá em cima daquela casa lá lá em cima ó eu vi uma cabecinha lá em cima ao lança ao lança o cara tá de lança derrubei derrubei tem mais uma casa tem mais uma casa para tranquei lá dentro tranquei lá dentro e tranquei lá dentro eu vou matar ele e aqui já foi para o saco você quer aquela habilidade da estrelinha que ativa galera quando você mata um pega um loot você mata um jogador pega isso aí ó e aí vai do muro ali ó cadê o cara smg smg ó bom não por aqui ele não tá não ele está aí atrás opa que isso pô pronto pronto só cura e os caras estão lá em cima da outra casa em cuidado e os caras estão lá em cima ó lá em cima toma toma derrubei um derrubei um opa cadê o gelo cadê o gelo usar o gelo aqui ó usar o med pint ou o kit médico e os caras estão lá em cima os caras estão lá em cima mano em cima da casa em cima da casa opa derrubei outro derrubei mais dois derrubei dois o cara tá lá em cima viu espera 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 me curar estão em cima da casa derrubei três aí um na janela e dois lá em cima tem acho que uns três caras em cima lá um já foi um morreu deixaram um pra morrer e eu tenho uns e mano olha para uma de sete caramba tem seis viva ainda vocês não tem sete viva aí bora bora vai ter que ruxar Só bater mais um Vai fechar aqui, ó Os caras de cima da casa estão na vantagem Eles estão na vantagem, mano Opa, caí pro gás, caí pro gás Os caras estão lá em cima Ah, morremos pro gás Que droga, mano Então é isso aí, galerinha Vai ficando com mais um vídeo aí Tamo junto aí Forte abraço aí, galera Já se inscreva lá no meu Instagram Valeu, forte abraço É nóis